Hoje eu vou falar a língua da larga artista Esse aqui é um barbeiro Bicho feio da gota Bicho feio credo Olha como ele não faz Mais perteza Vamos ver Vossa que rapidez O bichinho é esperto demais Já engoliu Já engoliu o bichinho rapaz O bicho tem uma fome Quero ver ele pegar aquele barbeiro Ah, borboleta aqui Será que vai pegar ela? Borboleta Ele não Borboleta Ele não pega Essa borboleta Bonitinha Essa não vem no dedo não Sama ele Sama ele Vaza 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 Que ferrão Vai lá Parece que tem um ferrão Ferrão Um rabo Olha que bicho feio Bicho feio da gota Tá sendo barbeiro Tá sendo barbeiro Não é não Credo Ae Bichinho vem Mandar ele pro peito Fazendo se chamar o bichinho Na linguagem do legatilha É só Pega esse bicho feio ruroso Feio demais Valeu galerinho Ui